Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Isso é impossível. Simples assim. É impossível o ser humano amar o inimigo, porque nós somos seres humanos. E nós temos instintos selvagens dentro de nós, que nós queremos é que o inimigo morra. Nós queremos que o inimigo se dê mal. Nós queremos que ele bata a cabeça no poste na hora que a gente passar por ele na calçada. A gente quer mais é que o inimigo se dê mal. Então é impossível amar os inimigos. A não ser quem, a não ser que você tenha nascido de novo. A não ser que você tenha crido em Jesus como seu Salvador e Senhor, tenha recebido o Espírito Santo e tenha agora uma nova natureza que vem de Deus. Com essa nova natureza é possível amar os inimigos. Mas mesmo assim, veja que aqui é uma ordem, é imperativo, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Porque isso não é uma coisa que vem assim, ah, tô amando, tô sentindo aqui um fluxo de amor pelos meus inimigos. Não, não é isso. Não é isso. É uma ordem. Amar, eu tenho que amar meu inimigo. Com que amor? Com o amor que vem de Deus. Não com o meu amor. Porque o meu amor é egoísta. Com o amor que vem de Deus eu vou amar os meus inimigos. Só assim eu posso amar meus inimigos. E depois ele ainda fala, né? Bendizei os que vos maldizem. Puxa, é tão fácil maldizer os que me maldizem, né? Alguém fala mal de mim, eu falo assim, ah, eu sei umas coisas desse cara aí também, ó. Pera aí que eu vou, eu vou pôr no Twitter, no Instagram, no Facebook, vou fazer um vídeo falando mal dele. É muito fácil. Agora, até lembrei agora, eu tinha um, outro dia mandaram um vídeo pra mim de um pastor falando mal de mim. Que eu não, que eu não tinha curso de teologia, que eu não tinha não sei o que, e eu me atrevia a querer explicar a Bíblia, né? Agora essa semana mandaram pra mim uma notícia de TV, ele foi preso por abuso de menores. Então, na realidade, o cristão, ele tem que amar. É imperativo, é uma ordem imperativa aí. Ele tem que amar. Amai os vossos inimigos. Não é uma coisa que vai sair de você assim, como se fosse um desodorante que você põe. Na hora que você levanta o braço, as pessoas falam, ah, que gostoso o seu cheiro. Não, o amor é ativo. Então eu tenho que amar de forma ativa, de forma atuante. E isso só consigo com a nova natureza. Fazer bem aos que vos odeiam. Não só bendizer, bendizer os que vos maldizem, mas fazer bem aos que vos odeiam. É interessante porque, às vezes, eu tento ajudar alguém na internet, assim, a pessoa vem com os dois pés, né? Aí eu me interesso, às vezes eu vejo que ele tem um hobby, eu me interesso pelo hobby, eu falo do hobby, que legal. Achei também esse link aqui, dessa coisa que você gosta e tal. E não, assim, a pessoa não quer saber. Ela quer fincar o pé no seu ódio, na sua aversão e não quer saber. E, na realidade, eu tenho que continuar tentando. E aí vai para outra esfera, né? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque se eu fosse um israelita vivendo no Antigo Testamento, eu ia querer mesmo que o meu inimigo se arrebentasse. Mas agora o senhor fala, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Muita gente passa a vida inteira remoendo, remoendo o que passou nas mãos de outras pessoas. E ao invés de orar para as pessoas, devia ter de orar. É muito mais elevada a posição do que perdoa e ora, do que a posição do que remoi e amaldiçoa. É muito mais louvável. Perdoa e ora, porque o perdão desliga, rompe você. Rompe você, doelo no que você está escravizado, naquela pessoa que fez mal a você. Se ela vem numa calçada, você muda de calçada, porque eu não vou nem passar perto da pessoa e tal. Por que não? Passa perto, cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vai e tal. Claro que o outro, se ele realmente odeia você, ele vai ferver de raiva. A raiva vai aumentar. Mas isso é o que o senhor Jesus faria. Não é? Você acha que o senhor Jesus guardava a mágoa de alguém? Se o senhor fosse guardar a mágoa de mim, eu estaria perdido completamente, dez vezes elevado à enésima potência, perdido. Não ia ter chances, porque eu, eu ofendi o senhor. Eu magoei o senhor. E continuo, muitas vezes, em muitas ações, em muitas palavras minhas, eu continuo entristecendo o meu senhor. O que seria de mim se ele guardasse rancor, mágoa, rancor de mim? Orai pelo que vos maltratam. Ao contrário, ao invés de guardar rancor, o que ele faz por mim? Ele intercede por mim diante de Deus. Temos agora um advogado, um advogado diante de Deus. Ele intercede por mim, apesar do que eu faço, apesar do que eu sou. Ele intercede. E quando fala aqui, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, aqui, na realidade, nós estamos lendo uma passagem do Evangelho, quando o senhor ainda não tinha revelado essa verdade de que aquele que é nascido de Deus agora é filho de Deus. Ele vai revelar isso em João, no capítulo 1, de 2. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Não é todo mundo filho de Deus, não. Sabe aquele ditado assim, ah, eu também sou filho de Deus. Não é, amigo. Se você não crê em Jesus como seu salvador, você ainda não é um filho de Deus. Você é só uma criatura de Deus. E ainda assim, criado, entre parênteses, por Deus. Por quê? Porque o único ser criado por Deus foi Adão. E a partir da costela dele, Deus criou Eva. Daí pra frente, ninguém é criado como uma coisa, uma criação original. Nós somos derivados daquela criação original. Nós nascemos da vontade da carne, da vontade do homem, quando o pai e a mãe tem um intercurso sexual, e nós, então, nascemos. Não precisa explicar aqui, né, contar a história da abelhinha e tal. Então, nós nascemos. Então, nós não somos alguém que, na maternidade, você vai na maternidade aqui em Limeira, não tem lá uma sala cheia de barro, e cada vez é formado um bebê do barro, e nasce, então, uma criança. Não. Não é assim que funciona. Foi com Adão. Ele foi criado. Ele é o protótipo dessa raça humana que tem por aí. Agora, quando cremos em Jesus, somos feitos semelhantes a ele, que ele é o protótipo, e Jesus ressuscitado, é o protótipo da nova raça, da nova criação. Da nova criação, que é feita segundo o céu, não segundo a terra. Mas, então, aqui, o amar é uma ordem. Nós não vamos amar por osmose, né, só porque ficamos perto do outro já sai amor, assim, coraçãozinho, aparece tudo piscando, que nem na tela do celular, né, os caras do coraçãozinho, todos subindo, assim, correndo, bonitinho e tal. Não é isso. Amar exige um certo esforço ou decisão de amar. Porque eu não posso amar se eu estiver com rancor. Tem que primeiro perdoar. Tem que primeiro orar por aquela pessoa, para, então, eu poder amar aquela pessoa. E aí E aí E aí